Olá pessoal, como vai? Seja bem-vindo de volta. Hoje eu vou comentar sobre uma história que aconteceu semana passada. Eu tenho uma marca que foi deferida na semana passada, recebi lá o Push Imp e eu paguei. Mais do que depressa, acho que um ou dois dias depois, um escritório me ligou. E ele liga com um tom um pouco intimidador, tipo, nós estamos conhecendo aqui um processo em seu nome, referente a um deferimento de um registro de marca. A forma como fala tem um assusta, porque a gente que não trabalha com o judiciário diretamente, a gente não está acostumado com esse tipo de linguajar. Mas como eu já imaginava do que se tratava, eu deixei seguir. E aí, no final das contas, a pessoa queria me oferecer um serviço, insinuando que se eu não contratasse, não daria certo ainda no registro do IMPI, lembrando que estava deferido, deferido. Então ela estava insinuando que eu deveria contratar, pagar lá R$1.500,00 para que o processo desse continuidade. Então, muito cuidado, eu te falo mais uma vez, muito cuidado. O processo é, você protocola, você paga a taxa, na verdade eu errei um pouquinho. O processo é, você paga a taxa, você protocola, você espera o prazo, você paga outra taxa, que é o deferimento e ponto. Não precisa de nenhuma intervenção no meio do caminho, exceto se no meio do caminho teve uma oposição. Mas no vídeo anterior eu comentei sobre como você fazer composições ou coisas do gênero. Pense nisso então, muito cuidado, realmente não há mais taxas e o processo de marca não fica mais caro do que R$500,00 somando as duas taxas, R$142,00 e R$198,00. Eu vou colocar aqui no vídeo a soma, agora eu não tenho de cabeça. Espero que tenha sido útil, muito obrigado, não se esqueçam de inscrever no canal e até lá.